Olá, galerinha! Tudo bem? Sabiam que para os pulmões o ar é oxigênio? Uma pessoa consegue sobreviver vários dias sem comida, poucos dias sem água, mas somente poucos minutos sem ar. O ar é essencial para a nossa vida. Olá, pessoal! Tudo bem? Respirar ar puro é sempre uma sensação incrível. Nos ambientes urbanos, tem se tornado cada vez mais raro. A poluição e os demais cheiros dificultam que tenhamos acesso ao ar puro verdadeiro. Mas quando conseguimos estar em um local que proporcione um ar limpo, os benefícios são muitos. E hoje a professora Simone explicará alguns benefícios para nós. Prestem muita atenção! Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Mas, sabiam que o ar é mais fresco pela manhã, já que é o horário com menor concentração de impurezas. Sempre que tiverem oportunidade de estarem em contato com a natureza, estejam, pois o ar puro traz muitos benefícios para a nossa saúde. O ar puro colabora para a oxigenação dos pulmões, pois ele é fundamental para manter a saúde dos nossos órgãos. Uma respiração boa, de verdade, é a que nos torna capazes de sentir os pulmões se abrindo e o ar fluindo por eles. Ao respirar corretamente, é possível acalmar e reduzir os batimentos cardíacos, proporcionando o relaxamento para a hora do sono. O ar puro alivia o estresse. O estresse está diretamente relacionado com a falta de conforto térmico. Muitas das vezes, quando o ar está ruim, quente demais ou frio demais, isso nos deixa mal-humorados e irritados. Por isso, quando a qualidade do ar está ideal, nos sentimos mais relaxados e produtivos. Ao estar em contato com a natureza e respirar ar puro, dá até uma sensação de paz, não é mesmo? Além de ser benéfico para manter a imunidade em dia, auxiliando no combate a resfriados, gripes e outras infecções. Ao respirar corretamente, é possível controlar a ansiedade e o nervosismo, facilitando o aparecimento do apetite correto. O ar puro ajuda a circulação do sangue. A respiração auxilia os glóbulos vermelhos e a regulação da pressão arterial do nosso corpo, facilitando o processo de circulação. O ar puro também auxilia no desenvolvimento dos sistemas intelectuais. O ar, em conjunto com a respiração adequada, promove atividades cerebrais que desenvolvem a memória, a rapidez de raciocínio e os nossos reflexos. Neste momento, nós vamos aprender como respirar corretamente. E para isso, eu convido o aluno Samuel. Então, olha só. Presta bem atenção na nossa respiração. Você vai puxar o ar e vai soltar pela boca. Vamos lá? Mais uma vez. Mantenha os ambientes de casa arejados, tendo janelas e portas sempre abertas ou, ao menos, entreabertas. Faça exercícios ao ar livre por, no mínimo, 20 minutos, aproveitando e usufruindo mais os benefícios do ar puro. Ah, escolha um local com sombra e arejado para realizar as suas refeições. Isso garante a digestão saudável. O ar puro é de graça. Então, aproveite ao máximo. Vou ficando por aqui, turminha. Um beijo e até mais. E como desafio as crianças, ao acordar, deixem as janelas da casa abertas ou semiabertas para o ar circular. E sempre que possível, pratiquem atividades físicas ao ar livre. Combinado? Não esqueçam de seguir o canal e ativar o sininho para não perderem os próximos vídeos. Beijos da Nutri. E até a próxima. Tchau, tchau, crianças. Tchau, tchau.